Nas férias escolares, as crianças ficam mais tempo em casa. E o resultado são casos de queimaduras que aumentam neste período. O Willis se recupera de uma queimadura na perna. Ele sofreu um acidente com produtos químicos no trabalho, uma fábrica de papel. O tanque de amido que a gente coloca no nosso material, ele estava em alta temperatura junto com os demais ingredientes da composição e aí acabou transbordando esse tanque. Subi correndo para poder desligar a torre e para poder fechar a válvula do outro lado do tanque. E aí nesse meio período o líquido começou a cair no meu corpo e aí queimou as pernas. Segundo o Ministério da Saúde, por ano cerca de 150 mil internações são causadas por conta de queimaduras. E pelo incrível que pareça, a maioria dos casos acontece no conforto de casa. Bastam segundos de distração para o pior acontecer. Uma panela quente, um copo cheio, os riscos estão em toda parte. Cerca de 77% dos acidentes acontecem dentro dos lares. A gente comenta que a escaldadura, que é a queimadura por água, é a mais comum, com certeza. Seja para o adulto, que está preparado no café, que é uma atividade rotineira, então por um momento acaba descuidando, por exemplo, de colocar a posição do quadro ou então pega a chaleira com descuidado. E também a parte das crianças que também acabam sendo queimadas, deixando algum produto, alguma copa, alguma perto dela que vai tentar puxar. Ou uma distração em casa, que às vezes não vê a criança passando, acaba tropeçando. Então realmente o cuidado em casa é um fundamental, que é o mais comum e leva a casos sérios, inclusive levando internamentos. As queimaduras podem ter até 3 graus e levar a infecções severas. A recomendação é sempre procurar um profissional de saúde. O uso de pasta de dente e clara de ovo, nem pensado. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura mais seca, que é quando tem na praia, por exemplo. A segundo grau já começa a criar bolhas. Esse já requer um tratamento um pouquinho mais cuidadoso. E a terceiro grau, que é mais profunda, essa já tem necessidade de enxertos, de outros tratamentos mais prolongados. Quando você coloca em uma água corrente, ela vai aliviar um pouco da dor, vai tirar algum produto que esteja em contato, como óleo, alguma coisa assim. E cobrir, porque a queimadura dá por exposição. Então quando você faz um pano seco, cobrindo ela e procurar um serviço de saúde, vai ser a melhor resposta que pode dar. A gente não pode descuidar. Às vezes a gente sai de casa, a gente faz a mesma atividade todos os dias e acha que a gente já dominou, conhece todo o processo, que a gente é homem de ferro, né? E aí, no momento, descuido. Descuido que se eu tivesse um pouco mais de atenção, talvez não teria acontecido comigo. Então, às vezes a gente tem que prestar mais atenção e não ser tão confiante, né? Assim, é descuido. Descuidou, já era. Descuidou. Descuidou. Obrigado.